A partir do ano que vem tem novidade, pelo menos por um bom período aqui em Brumenau, na região da Humberto de Campos, no terminal da Proeb. Tem mudança e vai até ter interdição do trânsito para veículos de passeio. Detalhes para a tela. O início das obras está previsto para o dia 16 de janeiro do próximo ano. Esta via aqui, a Humberto de Campos, ela vai ser interditada nesse trecho até a Vila Germânica. Com isso, teremos a alteração no trânsito aqui na região do terminal da Proeb. Será permitido no sentido bairro, centro, ônibus e o comércio local. E o sentido do centro para o bairro poderá ser utilizado a rua Iris Gama, que fica aqui ao lado do supermercado Angelone, acessando a João Pessoa, terá uma mão no sentido bairro até Albert Stein e duas mãos para o sentido centro. E o estacionamento dessas ruas será extinto nesse período. Assim como também será possível acessar via Almirante Tamandaré, pela Praça do Estudante. Não é necessário mais fazer o contorno na Rua Joinville para acessar a Rua Almirante Tamandaré. Será colocado um semáforo na Praça do Estudante e então ele poderá acessar Almirante Tamandaré até Albert Stein e aí novamente seguindo para a Vila. Adequações necessárias para a continuidade da obra e efetivamente com verba garantida e com um limite aí para dois anos de execução de obras. É, o cronograma inicial são dois anos. É claro que a gente já fez algumas modificações no sentido de, por exemplo, fechar parcialmente a rua para dar mais dinâmica nesta obra. Nós pretendemos terminar em um ano e meio. Mesmo assim é um recurso garantido do BID, são mais de 17 milhões. E o principal disso tudo, depois de ficar pronto, a partir do portal da Vila Germânica, em direção à Velha, hoje só tem o sentido bairro. Quando ficar pronto, nós teremos três pistas indo para o bairro e três pistas voltando. Por isso chama-se duplicação da Humberto de Campos. Aí, portanto, você está de infraestrutura da Prefeitura de Ibro-Bernal aqui na tela da RIC TV Record. Falando a esse respeito, ou seja, a partir de 16 de janeiro do ano que vem, teremos já o início dessa segunda etapa das obras envolvendo essa região da Humberto de Campos e, claro, que mexe com todo o trânsito da região. Aproveitando que tem aí as férias escolares e tudo mais, esta obra vai até o mês de setembro. Então, são nove meses de execução de obra. Tem que ter paciência. Quando ficar pronto isso, numa previsão de um ano e meio a dois anos, nós teremos aí grandes espaços na questão da mobilidade, não só para os carros, para ônibus, mas para pedestres e ciclistas, fundamental, porque isso tudo projetado, tudo planejado. Tchau, tchau.